Como é bonito estender-se no verão As continas do sertão, na baranda da manhã Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada, dorme calma a lua irmã Olá meus amigos e amigas, tudo bem com todos e todas vocês? Hoje gostaríamos de convidar a todos vocês para vir conosco em uma viagem Onde memórias, saudades e lembranças vão nos levar por essa estrada sem rumo e sem hora de chegar Inspirado na canção, cheiro de relva, letra e música de Dino Franco e Zé Fortuna Vamos juntos neste texto que o Newton escreveu Viajar e viver histórias e emoções em cada curva desse caminho E você que ainda não se inscreveu no canal, lhe convidamos a fazer isso Não deixem também de ativar o sininho das notificações Deixar seu like e comentário Boa viagem para todos nós Nosso abraço e gratidão A beira dessa estrada Sentado agora aqui atrás do volante Olhando para toda essa vastidão Vendo a poeira dançar no ritmo do vento Sussurrando segredos do passado Por essa estrada que se estende por dentro de mim É mais do que uma simples terra batida É uma trilha de memórias Um caminho de saudades e lembranças Que me transportam para um tempo que já se foi E cada curva dessa estrada É como uma gaveta da minha mente Onde guardo saudades e lembranças Cada poça d'água reflete a melancolia do céu Como lágrimas silenciosas Derramadas pela natureza Cada árvore solitária É um testemunho das histórias Que o vento sussurra aos ouvidos atentos Um pedaço do passado Do que foi vivido E ainda hoje o mal da minha alma Uma estrada de chão vermelho Terra batida pelas vidas que por aqui passaram Chão vermelho de saudades e lembranças Gastas pelo tempo Mas como um livro aberto Onde cada pedra e cada raiz Contam uma parte da minha vida Olhando agora para essa estrada Lembro-me das longas viagens que fiz Enquanto no rádio me acompanhava Uma velha canção Trazendo em sua letra O cheiro de relva Misturado com o cheiro da vida Que passava ao lado E que ainda hoje bate forte na alma E ecoa no coração Enquanto o olhar buscava No horizonte interminável Pelo pôr do sol Levando em suas mãos As lembranças e saudades Que cada pedaço desse caminho Ainda hoje traz guardada Histórias contadas pela vida Do que o passado ainda hoje Traz como maior verdade Histórias que foram gravadas em minha mente Como uma tatuagem na alma Relíquias do passado Testemunho silencioso das vidas Vividas nesse caminho Uma estrada que corre ainda hoje Ao lado da minha vida Onde deixei em cada canto Pedaços de lembranças Onde corri livre E descobri E me entendi Em cada segredo revelado Uma estrada de saudades Terra de chão batido Onde a ausência Traz um vazio profundo Lugares sorrisos Que compartilhei No reflexo do retrovisor Memórias impregnadas Na paisagem Como fantasmas do passado Vivos em suas retas e curvas Revividas pela poeira Deixada no caminho Uma jornada pelo tempo E também uma celebração Das raízes que me ligam A esse chão Onde ainda hoje Encontro a força Daqueles que vieram Antes de mim A coragem com que Enfrentaram seus desafios E o amor que transcende Gerações Uma estrada de saudades E lembranças Em uma linha tênue Que conecta o passado E o presente Uma trilha que me lembra De onde venho E para onde estou indo Memórias e ensinamentos Que moldaram Minha jornada Nessa estrada de chão batido De terra vermelha Chão da vida Que carrego No meu coração Cheiro de relva Com seu canto Com seu canto Arra festa Prevoando toda a selva O rio manso Calda louço Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia A terra cheia De relva A terra cheia until o céu De reú A terra que A terra que é én Legenda Adriana Zanotto